Essa é pra matar a saudade, hein? Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus e ilumir os passos seis E aí? Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu preferia continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha vez voar Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu preferia continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha vez voar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha vez voar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha vez voar Parabéns, louvado seja Deus!